Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada aí, partida de carry, tô jogando contra dois tanques, então achei melhor tá pegando o carry do que tá pegando o bruno Normalmente tô pegando o bruno aí nas ranqueadas, porque eu tô achando o bruno bem forte Mas nesse caso aqui, como os caras tem o grok e também tem o kufra, é bom ficar ligeiro com isso E pra matar tanque não tem melhor ADC do que a carry Então vamos pra cima, eu tô indo, tá eu e o system, salve pra ele aí, ele tá de lolita E vamos ver se vai dar certo né rapaziada Tô usando aí emblema de atirador baseado em velocidade de ataque, também podia tá utilizando emblema de assassino, que seria muito bom E vamos pra cima cara, não tem muito o que fazer Lembrando aí, eu vou fazer confronto de primeiro item, um item que vai me dar bastante HP Vamos pelo top E vamos nessa né, como isso aí, bota de regeneração de mana Depois disso eu começo fazendo confronto, tá bom E vamos pra cima Se perder eu posto também, se for um bom jogo eu posto né Se a gente estompar, ganhar em 10 minutos eu não posto Agora se a gente perder em 10 minutos eu também não posto, é assim que funciona Agora se for um jogão, mesmo se perder não tem problema não Vamos descer lá Quero ser famoso, tá bom A Hanabi né O Ipemain, alguma coisa assim Nossa, o pessoal demorou pra formar lá em que aconteceu Se eu ficaria com a rotação Beleza, conseguimos pegar o nível 3 O Lolito não fez o Máscara Fez sim, ó louco Ah, agora vamos partir pro confronto, tá Vamos pro confronto Vixe, babou hein Aí, babou hein Aí, não deu certo não Os cara pegou dois buffs Aí o Terila já tiltou no chat Complicado né rapaziada A gente foi fazer o Prox lá O pessoal do mid não acompanhou Agora a gente tá atrás no farming O problema também acho que vai ser aquele Zask, cara Aquele Zask, ele vai ser tenso Estamos muito atrás no farming Podia ter começado com o item da jungle também Mas não tem problema A carry A mid elite gaming Ela Cresce né A Hanabi ali tem ultimate O pessoal vai vir aqui de novo Até sair daqui né Vamos ficar Esperto O pessoal vai fazer aquele Prox Nossa, deu muito bom isso aqui, cara Nossa, não foi Mas beleza Consegui pegar 4 kills Isso vai dar muita vantagem O pessoal foi iniciar Deu ruim pros caras agora Vamos só segurar Dá aquela recuada Não se emocionar Nossa, o pessoal combo perfeito Lilo ali Destunou todo mundo Vamos ficar aqui no top Segurando Eu sou a fonte de dano do time Então não posso dormir Conseguimos matar aqui o Kufra A carry bagaça A vida do tanque Tá rapaziada O dano real da carry é muito bom Principalmente jogando contra dois tanques Melhor coisa Se você pegar aí É a carry Esse cara foi pra tartaruga Eu vou fazer o Bastão Dourado Pular o stack Então eu vou ativar a passiva Mais rapidamente Tem muito HP É bom retirar Nossa senhora Olha o dano do Cadê a Lolita? A Lolita saiu Dá pra matar Conseguimos matar Vamos subir pro top Tem que fazer uma defesa mágica também Pro Zazka Agora que eu fui ver Senão o Zazka vai me derreter Vai ficar ligeiro também com o Zazka Vamos ficar por aqui Não tem ninguém por aqui Ah, morri Ela foi esperta de eu estar embaixo da torre Eu não consegui sair, né Também aí fui pra Disney Mas o bom é que eu não vou deixar o ADC dos caras crescer, né cara E isso é muito bom Pode ver que ela tem 2.800 Eu tenho 4.300, né Já de farm Então evitando O ADC crescer e ficar de boa também Ah, o Zazka tá ficando forte, cara Pode deixar o Zazka ficar forte não Um ADC pra cauterar o Zazka Esse aqui é o Cloud, tá rapaziada Quando o Zazka tá, o Cloud luta também Só que a ultimate do Cloud acaba matando o pet do Zazka muito rapidamente Nossa, é pra mim que tá lá na tartaruga agora, ó Vou lá na tartaruga e vamos ver se dá tempo O pessoal já tá lá Ah, pegaram eu Ah, não teve como, cara O Kufra me focou O Kufra jogou bem agora Bom, o Gócio matou um Acabou morrendo O Kufra jogou certinho, cara Eu tenho que esperar o Kufra aparecer, né Bom, o Teorísola vai levar o bote Não, ele nem vai levar O pessoal chegou lá Não compensou Essa aqui a gente perdeu a briga feio, né O Teorísola vai morrer, cara Lembrando aí que parece que o Teorísola foi nerfado, tá rapaziada Foi nerfado aí, tá Não tá tão forte quanto antes Vamos continuar forte Vamos fazer aí um Um bastão dourado Um bastão não, um cinturão Ainda mais dando real Vou acabar com a vida desse cara O Loli tá por ali Vamos lá no mid Help, help Nossa, muito foco, cara Eu tô dando muito mole de ir pra cima assim Os Asks tá gigante, cara Esse é o problema também Ele tá me derretendo, né Vou jogar mais safe agora Bom, vai ficar por isso Bom, rapaziada Eu não vou tentar mais investir Vou esperar a Lolita abrir A Lolita e o Frank abrir Porque eu tô dando muito mole, né Tô dando muito mole A gente queria matar o Kufra Tipo, o Kufra apareceu Eu já quis matar ele O pessoal tava ali Já morri já Então Vamos ficar bem safe agora Espera a Lolita aí Beleza, o pessoal abriu Vamos sair daqui O pessoal quer me pegar Esperar o ultimate do Zask Tem que passar Beleza, deu pra burstar Deu pra matar os dois Tá safe, hein? Tá, entendeu, rapaziada? Eu tenho que esperar o pessoal entrar O que eu tô fazendo de errado Eu tô entrando primeiro que o Tank, cara Aí dá ruim, né? Entra primeiro que o Tank dá ruim Vamos fazer o Senhor lá e ficar safe Tá de manhãzinha, tá, rapaziada? Por isso eu tô Tô falando assim ainda Esse cara garantiu o Lord, velho Ainda é ruim isso aqui Acabamos entregando, né, o Lord Vou pegar o Buff lá Nossa, quase eu mato o cara lá já Nossa, eu tô derreter na vida dos Tank, velho Na moral Eu vou derreter mais ainda Vou fazer Espada do Caçador Vou fazer a espada do Caçador Pra vocês verem o dano Vamos recuar Vamos fazer o Lord Não sei por que o pessoal tá brigando ali Pode retirar, time Retira Estou muito avançado, velho Não precisa brigar, não Dá pra pegar o tanque, hein? Ah, por causa da parede eu não vou conseguir voltar a base Não vou conseguir alcançar Ah, posso puxar aqui, né? Ataca aqui, Tereza 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 não tá vendo, né? Ah, deu ruim Dois tanques aqui Matou a Cufra mesmo, né? Beleza, deu pra matar a Cufra Tem que ir lá no bot O Terizla, cara Eu vou falar pra você O Terizla, eu acho que ele não tá percebendo o jogo, né? Porque o que tá acontecendo? Toda hora Toda hora A TF tá acontecendo Ele quer puxar a Wave, né? Sendo que você ganha a briga Você vai dar GG, então Os caras vão dar GG lá no meu time, né? Eu espero Não, os caras não deram GG Não é pra mim que tá lá, né? Acabei voltando à toa Então o Terizla praticamente não fez nada na partida, né, rapaziada? Porque se você pegar aqui o Nossa, agora eu tô forte pra fazer um AT, né? Porque se você pegar aqui A quantidade que ele participou Ele morreu uma vez E pegou uma assistência Pessoal, iniciando lá Nossa, os caras desapareceram, velho GG Só focar a torre E é isso, rapaziada A partida aí de carry Dois tanques lá Então o carry tava devorando Eu dei minhas falhas, né? Acabei dando minhas falhas aí Fiquei muito avançado Normalmente eu tô jogando assim Já desse eu tenho que parar De ficar um pouco avançado Porque isso acaba Me matando, né? Então é bem complicado Mas deu certo, né? Deixa eu mostrar o número de dano aqui Deixa eu mostrar o número de dano aqui Não foi o top dano Quem foi o top dano foi o Gussa Jogou muito bem, né? Ele tava matando lá o Zask E também o Lancelot Mas então é isso, tá, rapaziada? A partida aí de carry Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o Kodashop Melhor site pra tá comprando diamantes Aquele diamantes com desconto Que só vocês conhecem Vai tá aí na descrição, tá? No meu link Eu garanto a compra Depois de 24 horas aí Que for confirmado o pagamento Os diamantes já caem, tá bom? Então é isso, rapaziada Tamo junto Fique com Deus Forte abraço Valeu E falou Tchau 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 Tchau